No sol nascente, uma criança caiu do segundo andar de um prédio. Vamos falar com o Tatuzinho agora, a família dele estava em casa, imagina como é que tudo aconteceu. Crianças às vezes cega a gente, não dá pra gente ficar monitorando 24 horas, então tem que ter mecanismos de proteção. Primeiro de tudo, Tatuzinho, qual o estado de saúde dessa criança é o que a gente quer saber. Oi, Leila, bom dia pra você a todos ligados no SBT Brasília, no DF e também no entorno, Leila. O estado de saúde dessa criança, essa menininha de apenas 6 anos de idade, é grave, porém estável. Ela foi socorrida primeiro, Leila, para o Hospital Regional de Ceilândia, que é aqui da região onde nós estamos, e depois levada, transferida para o hospital de base. E ela se encontra neste momento no hospital, contando com todo um aparato de médicos e enfermeiros por conta da situação do estado de saúde, Leila. Nós viemos, Leila, com exclusividade, o SBT está aqui no condomínio Parque do Sol, que fica na região administrativa do Sol Nascente e Pôr do Sol. Esse condomínio, Leila, você sabe muito bem, ele foi entregue recentemente pela CODAB para os moradores aqui da região. Esse acidente aconteceu ontem, era por volta de umas 7 horas da noite. A criança, Leila, ela tinha pedido à avó para chupar uma manga, quando de repente ela foi para o quarto. No quarto, que tem uma cama, a criança acabou subindo, acabou se desequilibrando e caiu dessa altura aqui, Leila. Olha só, o dentinho vai mostrar, é onde tem aquela cortina alaranjada. A criança caiu daquela altura, ela ficou aqui no chão, Leila, olha só, onde inclusive está a manga que a criança estava chupando na hora do acidente. Veja só, a manga desse encontro aqui. Por conta do impacto da queda, a criança foi vista por alguns vizinhos depois do acidente. Imediatamente, vizinhos, familiares, amigos, chamaram o corpo de bombeiros que prestaram o socorro, Leócho, levando a criança para o Hospital Regional de Ceilândia, Leila. A família ficou desesperada porque na hora do acidente, dentro do apartamento, estavam a avó e também algumas tias que estavam no quarto. Não viram o momento da queda. A criança, por muito tempo, ficou aqui em questão de silêncio. Os bombeiros foram acionados, Polícia Militar, a 23ª Delegacia, ela também foi acionada por conta da perícia, inclusive investiga o que de fato aconteceu. Mas o que chama atenção, Leila, como o condomínio é novo, olha só, não há nenhuma tela de proteção, principalmente por conta das crianças. E a gente volta a falar daqui a pouco, Leila, trazer mais detalhes, principalmente ouvir os moradores e os familiares que já estão ali, que vai falar com a gente, o avô da criança, o tio da criança, como tudo aconteceu e como eles estão vivendo agora, neste momento, a criança internada em estado grave, no hospital de base aqui de Brasília. Leila. Ai, Tatuzinho, o coração da gente sobressalta só de ver a notícia, só de saber o que aconteceu. Só por essa vista que a gente deu aí do prédio, a gente viu que quase nenhum apartamento tem tela de proteção. Eu consegui ver que só um, olha, a gente vê que a janela dela não tinha, óbvio. Mas de todos os apartamentos que mostraram, eu acho que só um da esquerda, no outro prédio, eu vi tela de proteção. E o mais importante, como o Tatuzinho falou, ela subiu numa cama que estava próximo à janela. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Não tive tempo de botar tela, não tive dinheiro para botar tela, afasta todos os móveis da janela e do que seja alto para uma criança. Imagina o susto de uma mãe ao receber a notícia de que a filha de seis anos caiu no segundo andar de um prédio. Foi o que aconteceu no Sol Nascente, o Tatuzinho está lá no prédio, vai conversar com a família e vai dar detalhes dessa história para a gente que só nos ensina alguma coisa. A gente precisa cuidar das janelas e da altura para apartamentos que têm criança. Não é isso, Tatuzinho? Com certeza, minha amiga Neila Medeiros. Inclusive, Neila, a gente estava conversando aqui, olha só a quantidade de crianças que moram aqui, como é um condomínio novo, ele foi entregue recentemente para os moradores aqui do Distrito Federal. Famílias que chegaram aqui são muitas crianças. E o prédio, por ser novo, veja só, não tem nenhuma grade. E isso, se tivesse, lógico, facilitaria para que a criança não caísse. Mas o acidente vem até a servir de um alerta. Neila, a última informação que nós temos agora, a criança, ela está na UTI do Hospital de Base, desacordada, esperando uma reação para que possa tomar aí as próximas etapas com relação ao estado de saúde dela. E o interessante de mostrar aqui, Neila, antes de conversar com o avô e com o tio, é que a grama plantada aqui recentemente funcionou meio que um amortecedor na hora da queda do segundo andar, a criança que caiu com a manga que ela estava chupando. Eu estou aqui com o avô, o seu Delmar. Seu Delmar, na hora, foi um susto para vocês, né? Boa tarde, bem-vindo ao SBT Brasília. Boa tarde. É, para nós foi muito assustador. Minha mulher está muito chocada, né? Muito abalada. Inclusive, até tiramos ela daqui, né? Ela disse que toda hora que lembro tudo, eu fico muito chateada. Né? Aí, é isso aí, esse acontecimento aí. E fala uma coisa, como é que o senhor ficou sabendo, a mulher do senhor, que estava no apartamento junto com algumas filhas, né? Como é que ficou sabendo da queda da criança? Porque parece que ela ficou em silêncio, né? Sim, eu estava no trabalho, aí a minha filha me ligou. E me ligou, me falando do acontecimento, do acontecimento. Agora, a notícia triste é que ela está no estado dela, ela está desacordada, mas vocês estão na fé, na esperança que tudo vai se estabelecer, né? Sim, com fé em Deus, vai dar tudo certo, vai estar se recuperando. Graças a Deus, vai se recuperar bem. Tá aí. Neila, aqui está o tio, deixa eu falar aqui com o Tiago, que é o tio da criança de seis anos. Tiago, uma fatalidade, um acidente, né? Como a gente disse, a criança recebeu uma manga da avó para chupar, foi até o quarto, tem uma cama próxima à janela. Quando houve a queda. Você, como tio, juntamente com seu irmão, a mãe, ficaram apavorados na hora da notícia, né? Sim, o baque foi grande. Inclusive, fica meu alerta aqui a todos, que tem criança em casa, para um segundo de distração pode ser fatal. E isso quase levou à vida da minha sobrinha. É porque isso, vem na hora muitos vizinhos, inclusive estava falando com alguns vizinhos aqui nele, muita gente criticando, julga, né? O pessoal falando nele, inclusive tem até uma fala de uma das vizinhas aqui, dizendo de que veio um agente aqui de um órgão responsável, falando que se as famílias economizassem o dinheiro da cerveja, daria aí para essas famílias comprarem telinha. Mas não é isso, né, Tiago? Essa aí a criança tem que ter cuidado 24 horas ligada, né? Sim, independente da condição, a criança é criança, independente de condição. Ela precisa ser vigiada as 24 horas. Foi um momento de deslize, um descuido, e acabou acontecendo essa fatalidade. A gente torce para que ela se recupere bem e que não tenha sido nada tão grave. Você mostrou inclusive o áudio agora da parente, a mãe que acompanha ela na UTI, como é que está a situação dela. Eu falei agora há pouco, mas quero ouvir de você para os nossos telespectadores. Sim, é que o estado de saúde dela permanece grave, porém estável. As próximas 24 horas vão ser fundamentais e extremamente importantes para ver como vão ser as próximas etapas do tratamento e como ela vai reagir quando ela for desacordada. Aí, Leila, o Tiago, tio, gentilmente falando conosco aqui no SBT Brasília, o avô também, seu Demar, muito obrigado pela atenção. Aí do estúdio, minha amiga, alguma pergunta a fazer para os familiares da pequena criança de 6 anos que sofreu esse acidente ontem, 7 horas da noite? Olha, Tatuzinho, eu queria saber o nome dela, mas eu acho que isso pode ser uma coisa muito pessoal. Eu quero perguntar o nome para que as pessoas possam orar por ela, mas independente disso, não preciso dizer. Eu queria que todo mundo que tem fé nesse momento que tu fizesse pensamento positivo para essa criança. Lições são importantes. A partir de agora, a rede de proteção vai ser obrigatória para apartamentos acima do primeiro andar. Se você ainda não tem condição de fazer isso, afasta os móveis da janela, impeça que uma criança possa se aproximar desse buraco que vai dar lá embaixo, porque isso tudo pode ajudar. Não dá para vigiar 24 horas. Eu sei que às vezes a gente vira as costas e alguma coisa acontece. Não se joga uma família por coisas assim. Ninguém que ama mais essa família. Eles amam mais essa menina do que qualquer pessoa. Então, todo mundo agora fazendo força, oração e que a gente aprenda com essa situação, né, Tatuzinho? Um beijo no seu Delmar, no Tiago. Um abraço para todos da família, viu, Tatuzinho? Obrigada a todos. E a gente continua torcendo por ela, tá? E aí E aí